Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi 12 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 199 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A14 5G é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 202 gramas. Na parte da frente, o Redmi 12 tem tela infinita de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A14 5G, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi 12, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A14 5G traz câmera principal tripla de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 12 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 4 ou 8 GB de memória RAM. Já o A14 5G também veio com Android 13, mas com processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi 12 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A14 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi 12 são os sensores digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A14 5G são desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design minimalista. Atualmente, o Redmi 12 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A14 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!